Fala pessoal, tudo bem? Vamos à solução da Rapidia MPP. Você sabe a valoração da proposição abaixo? Para poder fazer o cálculo, pessoal, devemos ter conhecimento da tabuada lógica através do método MPP. Está aqui, tabuada do O. O que diz a regrinha? Tudo F dá F. Caso contrário, o resultado é verdadeiro. Repetindo, tudo F dá F. Caso contrário, o resultado é verdadeiro. Vamos lá. 2 mais 3 igual a 4. Sabemos que o resultado é falso. 7 mais 4 igual a 11. O resultado é o quê? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro, com certeza vai dar o quê? Verdadeiro. Porque só dá falso se tudo for falso. Está aí a solução da Rapidia MPP, pessoal. Quer saber mais? Vem estudar conosco. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!